Fala pessoal, sou o Levi e bem-vindo à Fluência Americana. Ensino o inglês americano e também ensino um pouco sobre o meu país, os Estados Unidos. Aprendi o português sozinho e bom, ainda continuo treinando o meu português quase todos os dias. Então, desculpe pelos erros. Hoje, só queria compartilhar com vocês um pouco de como é meu estado aqui em Texas. Moro no centro de Texas, então a gente tem muita água, rios, lagos. A gente pode chegar à costa em tipo três horas dirigindo. Então, para a maioria de nós, a gente gosta muito dos rios aqui no verão. Porque faz muito calor, muito calor. Estou suando um monte agora, mas é muito legal. Estou morando numa cidade pequena entre a cidade de San Antonio e a capital, Austin. Mas eu gosto, acho um lugar bem tranquilo para trabalhar na minha empresa. E também, bom, criar vídeos assim para vocês no ar livre. Então, isso vai ser um vídeo bem curto. Só queria compartilhar um pouco de como é Texas no verão. Vou gravar um pouco aqui do parque e também do rio Guadalupe, que é um rio bem importante e bem frio também. Mas é um rio bem importante do centro de Texas. É um rio bem popular. Tem um monte de turistas no ano todo. Tem um monte de pessoas nadando lá. Como vocês vão ver. E, bom, acho muito legal. Estou gostando bastante. Eu cresci perto daqui e acho que vou ficar morando aqui pelo menos até o final deste ano. E é possível que vou mudar de estado, mas ainda não sei. Ainda estou decidindo, mas a gente vai ver. Bom, primeiro vou te ensinar um pouco do parque. A gente vai caminhar um pouquinho. E depois vou te ensinar um pouco do rio Guadalupe, que é um rio bem bonito e bem legal. E depois disso, vou apagar a câmera e vou nadar um pouco, porque faz um monte de calor, porra. Você está pronto? Bom, vamos lá. Ok, vamos começar. Vocês preferem que fale em inglês ou em português? Vou tentar falar em português, porque preciso praticar, né? Bom, primeiro, a gente tem aqui o rio e a gente tem aqui o parque. Então, vou mostrar para vocês um pouco do parque. A gente pode caminhar um pouquinho por aqui. Acho muito legal, muito bonito. Tem muito bosque, muito árvore. É muito, muito bonito. Tem animal, tem cobras. E tanto mais lá. Uma ponte gigante lá. Outra lá. Bom, já mostrei para vocês como é o parque aqui, mas agora o mais importante é o rio. Então, vou utilizar meu drone para te mostrar um pouco mais do rio, que é muito mais fácil para mim gravar assim. Então, espero que você goste. Vamos lá. Então, aqui tenho para gravar o rio, meu drone, vou utilizar meu iPhone e, claro, o control para controlar tudo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou tentar criar mais vídeos sobre o meu estado, agora que estou morando aqui em Texas, vou tentar gravar mais vídeos sobre as cidades e a natureza aqui em Texas. E no futuro seria bem legal criar vídeos de outros estados, por exemplo, Arizona, Flórida, Nova York, Califórnia, coisas assim. Acho que seria bem bacana, mas são projetos que tenho para o futuro. Bom, se você gostou do vídeo, se você gostaria de continuar vendo mais vídeos assim, inscreve-se. E se você tem uma pergunta ou dúvida, pode deixar um comentário aqui abaixo. Desculpe outra vez pelos erros, realmente preciso treinar muito mais meu português, mas é bom praticar assim. Até o próximo vídeo, gente. Até mais. Tchau. Tchau.